Bom, estou aqui com o Nicola, jogador sub-16 da equipe do Atenienses, que hoje conseguiu uma grande vitória 8x2 contra o Projeto Esporte Vida aqui pela Supercopa MV Esporte Futsal. Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa partida e a sensação aí dessa grande vitória. Ah, foi uma partida bastante disputada, né? A gente já sabia que ia ser uma partida difícil contra eles, que é um grande time. Graças a Deus a gente conseguiu abrir alguns gols de vantagem logo no começo. Eu pude fazer quatro gols, um dedicado pra minha treinadora também, que sempre me apoia, sempre deixou jogar nos jogos, né? E a gente vem aí e vamos seguir firme no campeonato pra mais vitórias e se Deus quiser ser campeão. O que você acha que foi fundamental aí pro time conseguir essa vitória, esse resultado tão importante aí? Ah, acho que... como que é que eu posso falar? A equipe foi muito forte, mas é muito forte coletivamente e a nossa técnica também que fica passando bastante confiança pra nós fora de quadra. Bom, isso daí então. Boa sorte pra você e pra sua equipe aí nas próximas partidas. Obrigado, valeu.